E fala jovens, beleza? Aqui quem fala é o Will, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje vídeo pra vocês trazendo mais notícias aqui referente ao Black Myth. O Kong, que é a lenda do Rei Macaco, o jogo que vai sair logo mais, não tão logo talvez. Hoje a gente vai falar sobre isso. Então, se você já viu alguma coisa referente ao jogo e quer saber dessas novidades, é disso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E já vou pedindo pra vocês logo de início, já pra se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com mais amigos aí pra chamar mais pessoas aqui pro canal. Pro vídeo ter mais alcance e a gente chegar numa galera bacana aí, beleza? Se você quiser ajudar também, pode se tornar membro e tudo mais. Tá tudo lá no link na descrição aí de várias coisas interessantes pra vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, é o seguinte. Então, Black Myth Wukong, que é o jogo que vai ser lançado daqui uns anos aí na indústria dos games. Foi lançado aí uns trailers ano passado. Um trailer, na verdade, do ano passado. Agora nós temos algumas notícias também pra poder deixar as coisas um pouquinho mais claras. Umas perguntas que foram feitas aí para os desenvolvedores. E algumas respostas aí que nós já temos pra deixar umas coisas mais claras aí pra todo mundo que for jogar game. Em entrevista pra IGN China, a desenvolvedora Game Science confirmou que o Black Myth Wukong deverá ser o título de entrada de uma espécie de multiverso da mitologia chinesa. Jornada ao oeste, que deu origem também às histórias de Dragon Ball, de Goku, a lenda do rei macaco e etc. Dessa forma, o gaming será o primeiro de uma trilogia de jogos que expandirá significativamente a história do romance. Tido como uma das lendas mais importantes da cultura oriental. Todo mundo conhece, pelo menos, a história do Dragon Ball. Pra quem curte aí, vai ser um prato cheio pra entender mais da aventura de Goku. Além disso, também tem outros animes que retratam a história. É uma fotinha aí que tá rolando de fundo do Goku e o Wukong. A revelação surgiu após a desenvolvedora ganhar os HelloForts Mundiais com a apresentação do seu projeto, revelado através de um vídeo impressionante aí, que foi feito e lançado no ano passado. Com uns gráficos como todo mundo viu, ultra realista aí, realmente uma coisa bem bonita de ser vista. Lembrando que não vai ser um jogo indie, vai ser um jogo AAA, beleza? Então já tem algumas pessoas aí, tem algumas empresas interessadas no game. E também estão dando aquela fortalecida na desenvolvedora aí, junto com a desenvolvedora também. A repercussão aí positiva também deu espaço pra que o estúdio se pronunciasse em suas primeiras palavras após a exibição do trailer. E foram referentes aos planos de transformar o Black Myth em Black Myth Universe. Ou seja, fazer aí não só um jogo, mas a partir desse, mais jogos viriam aí, seria uma trilogia, pelo menos, de jogos. Rei Macaco e do monge Zhuanzang. Desculpa a minha pronúncia, meu chinês é muito enferrujado. Mas aí, a história do Rei Macaco e do monge Zhuanzang. Na busca de recuperar documentos budistas espalhados pela Índia, será o início de uma trilogia de lendas aí envolvendo um romance escrito por Wu Chiang. Infelizmente, os devs aí não entregaram quais são as outras lendas adaptadas para a franquia, mas já é possível se animar com a possibilidade de trazê-los o Baidji, o porco dos oito preceitos, que seria basicamente, se a gente for comparar com o Dragon Ball, o Uolong. Aí tem o ogro Wu Jin, ou Yolong, e o filho do Rei Dragão, do Mar Ocidental. Aí um pouquinho falando sobre os personagens aí que a gente pode encontrar no jogo também. Eu não conheço muito, né? Mas eu acho muito da hora, muito interessante, só pelo trailer dá pra ver que é uma parada muito rica, né? As histórias chinesas, assim. Pelo pouco que eu conheço, tem bastante, muita história, muita trama. É bem legal, bem da hora mesmo. Também foi perguntado pra eles sobre o multiplayer. E eles disseram que pode sim ter um co-op. Eles não quiseram falar muito sobre, mas falaram que pode sim ter um co-op aí no estilo... Aí poderia ter um co-op aí pra fazer DGs, pra fazer algumas raids também, vai ser bem bacana. E os desenvolvedores não tiram essa hipótese também. E além de um PVP, você jogar contra outros jogadores aí pra descobrir quem é, né? Fazer um duelo aí, de repente, pra ver quem é o mais forte de testar as suas habilidades. Bom, me parece muito interessante. Eu gostaria muito de ver isso em relação também à história, como tem vários monstros gigantes e tudo mais. Ia ser bem legal a gente poder enfrentar um desses inimigos aí em co-op com os amigos. Ia ser muito da hora e realmente é uma coisa que é bem divertida. E eu estou bem empolgado pra realmente ter isso dentro. E falando sobre habilidades também, o jogo vai trazer aí mais de 70 habilidades pro personagem. O que vai ser muito, muito bacana porque vai ter opção aí de combo, bastante opção de combo. A gente pode ver pelo gameplay aí, que o jogo é bem no estilo Hacking e Slash algumas partes. E também, como os próprios desenvolvedores disseram, ele é uma inspiração de God of War e também de Dark Souls. Ou seja, a gente tem aí aquelas posturas, né? A gente tem posturas que a gente viu também em Go, no Ghost of Tsushima também, a gente tem posturas. É muito da hora esse tipo de jogabilidade, eu gosto bastante. Mas ele também tem aquela câmera mais livre também em alguns determinados momentos. O que lembra também os antigos God of War e também pela velocidade e tudo que a gente vê aí nos combates, que é bem insano. É uma coisa bem dinâmica. Então, eu estou louco aí pra ver essa jogabilidade aí, como é que os caras, como é que eles vão colocar isso aí na hora de finalizar o game, né? Porque, por enquanto, eles ainda estão na fase alpha, na verdade, pré-alpha, então o jogo ainda vai bem no início. E eles também disseram que eles só vão lançar o jogo quando realmente se sentirem mais a vontade de realmente falar que o jogo está pronto. Isso é muito bom, visto que tem muitas empresas aí que lançam o jogo de qualquer jeito aí, lançam de qualquer jeito e um jogo caro pra caramba, entendeu? E é cheio de defeitos, cheio de bugs, pelo menos isso, eles estão querendo passar longe desses problemas aí. Isso é muito legal, isso é bom pro consumidor também, porque a gente tem uma experiência melhor no jogo final. Lembrando também que os caras aí têm, basicamente, a ideia de lançar o jogo pelo menos daqui uns dois anos aí. Então, lembrando que o jogo foi mostrado pra gente em 2020, então acredito que lá pra 2022 o jogo está saindo pra o mercado, beleza? Lembrando que o jogo, ele foi mencionado aí nos desenvolvedores falando sobre PC, Stadia, o Xbox e o Playstation 5, tá? Não foi mencionado nem a Nintendo e também não foi mencionado pra Playstation 4 e Xbox One, então pode ser que ele não saia realmente pra geração atual e sim pra nova geração, tá? O que eu não acho ruim, uma vez que o jogo tem gráficos muito surpreendentes de verdade e eu gostaria realmente de vê-lo na nova geração e não no Playstation 4. Realmente já tá na hora deles fazerem algum jogo que realmente só rode na geração nova, tá? Porque, como a gente tem vários jogos aí que rodam o Krogem, eles não sabem que não são os de qualidade suprema, qualidade tipo, que você vê e fala, não, isso aqui realmente é um jogo, quando você vai jogar na nova geração de repente, você vê que o jogo falta alguma coisa. Então, realmente esse jogo aqui, ele foi feito pra nova geração e eu quero ver o máximo da potência dos gráficos e o que pode trazer a nova geração pra um jogo desse tipo aqui, cheio de detalhes aí, como vocês podem ver na Gameplay. Também foi dito que eles não descartam a possibilidade de microtransações no jogo, tá? Basicamente, todo mundo aí, a galera que manja aí de jogos chineses, né? Sabe que eles gostam bastante de colocar microtransações nos jogos, eles são mais focados na área de mobile, porém, eles estão entrando agora no mercado. Falando, em falar nisso também, o Google Stadia tá muito interessado na empresa aí, interessado no jogo, é uma empresa muito grande, a gente sabe que o Google é uma empresa muito grande, que realmente tem dinheiro pra investir e eles estão querendo aí investir no game e isso é bem legal pro desenvolvimento. Então, não descartando a opção de microtransação, como o jogo vai ser na maioria da parte aí, pelo que a gente entende, na minha concepção, eu vejo que o jogo vai ser na maioria do tempo aí. Um jogo offline, você vai jogar o modo história e tudo mais, Então, eu acredito que as microtransações serão envolvidas aí em, de repente, em skin, né? De repente, aí, em algumas roupinhas aí pro personagem e tudo mais, mas desse tipo, tá? Não acredito que vai ser microtransações aí pesadíssimas, como os jogos da EA, por exemplo. Não sendo assim, também, já me deixa mais feliz, né? Uma vez que essas microtransações da EA, por exemplo, são terríveis, né? O jogo vira realmente um loot box, 100% loot box, ele fica bem zoado, né? E também, o jogo não vai ser pay to one, então já é uma coisa interessante também, tá? Então, mesmo que ele tenha microtransações, ele vai ser, não vai ser free to play, né? Então, completamente free to play, vai ter coisas ali pra gente comprar, mas também é legal, porque o jogo não vai ser pay to win. Pelo menos, é o que a gente sabe até agora. Então, o Black Myth Wukong vai ter o seu lançamento lá por volta de 2022, vamos esperar mais novidades. Tendo mais novidades, eu vou trazer aqui no canal. E não esquece, manos, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque o YouTube não tá entregando um vídeo pra ninguém. Eu tô mais acostumado em fazer lives, mas os vídeos gravados, eles também dão uma força gigante no canal, então, se vocês puderem, compartilha aí com mais pessoas também, pra gente poder alcançar mais players. Então, basicamente é isso. Muito obrigado pra quem compareceu até o vídeo aqui, até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou! E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho